Gente, vamos lá! De mais informação, aconteceu o terceiro encontro de jet ski na barragem do Rio Flores, organizado pelo nosso amigo Edson Pereira, contou com mais de 50 participantes e também com o apoio total da Maria do Brasil, que estiveram lá, dando toda a segurança, tanto para os competidores como também para o público presente. Nós vamos trazer para você as informações, nós estivemos lá, acompanhamos de perto toda a programação desse grande evento, e você confere comigo na tela do balanço. Mais de 1 milhão e 400 milhões de metros cúbicos de água, essa é a capacidade da barragem do Rio Flores, na cidade de Joselândia Maranhão, e foi sobre essas águas que aconteceu o maior evento de jet ski da região central do estado. O terceiro encontro de jet aqui na barragem do Rio Flores, na cidade de Joselândia, conta com total apoio da Marinha do Brasil e tem mais de 50 competidores, que tem como objetivo fazer o percurso no menor tempo possível, para assim conseguir o prêmio de primeiro lugar. O desafio foi dividido em quatro modalidades nas categorias masculino e feminino, e contou com competidores de várias regiões do Maranhão e até mesmo do estado do Piauí, como foi o caso de Carla Lorena, que veio de Teresina e foi a campeã na categoria feminina. Sim, ganhando o prêmio, levando o prêmio de primeiro lugar. Conta pra gente, o que você está achando desse grande evento? É a primeira vez que eu venho, né? Não ia participar, decidi participar de última hora, tenho um bebê de três meses e vou levar o prêmio pra ele, então foi muito emocionante. E o que você fala da organização? Está tudo ok, está tudo bacana, o pessoal está atendendo bem, entregou bastante no evento. Nonato é de presidente Dutra, ele competiu em duas categorias, mas foi na 130 que ele se destacou e tirou o primeiro lugar, fazendo todo o percurso em menor tempo. A intenção nossa mesmo é fazer amizade, é juntar o pessoal da cidade vizinha, que vieram de toda a cidade aí, agradecer eles pela oportunidade de nos conhecer o nosso, nossa barragem aqui, e nós só temos que agradecer ao pessoal da cobertura, a organização e o pessoal da marinha que compareceram. Já na categoria 300, o ponto mais alto do pódio foi para o piauiense Gerson Clayson. Ele bateu todos os recordes e finalizou o percurso em apenas 37 segundos. O evento está top, viu? Primeira vez que eu estou vindo, entendeu? E quero vir do próximo ano de novo, o evento aqui não tem o que falar não, está top mesmo. E essa competição, o que você está achando aí do percurso? Você que acabou de sair da água? O percurso está muito puxado, muito puxado mesmo, entendeu? Aí se não tiver braço não dá para segurar o jet ski não, tem que ter braço para segurar. E aqui é bem fininho, se eu fosse mais uma vez eu acho que eu baixava mais ainda. Foram mais de três horas de competição que contou com um grande público, que veio de várias cidades para acompanhar de perto o grande evento. Todos parabenizaram a organização e já estão bem otimistas para a próxima competição. Esse terceiro encontro de jet aqui da barragem do Rio Flores está muito bacana, está um espetáculo. E principalmente assim, porque está a presença das nossas autoridades marítimas, que é a marinha, né? Está aqui presente no evento, botando ordem na casa, dando segurança para os nossos pilotos, né? Quero agradecer primeiramente a Deus por estar a gente aqui nesse momento aqui, realizando esse evento. E a galera de fora que vieram aí, vieram de Teresina, Balsas, a Gran Saí que vieram aí de Balsa, Timário, e a galera de Laco da Pedra, doutor Alain, pessoas de Presidente Dutra, estão aqui, a galera toda de Presidente Dutra, e em peso, Barra do Corta também. Está todo mundo junto com a gente aqui nesse evento maravilhoso. E eu estou muito satisfeito, porque hoje está acontecendo essa grandiosidade aqui na barragem, e com fé em Deus, o próximo ano vai ser melhor ainda, viu? Eu quero de já parabenizar o Edson pela coragem, né? De enfrentar um evento desse porte, né? Como você mesmo mostrou, a gente tem o apoio da marinha, que eu nunca vi, está com o apoio da polícia, Temos aqui várias pessoas que vêm prestigiar esse terceiro encontro dele. Eu quero parabenizar ele pela coragem, né? Porque também não é fácil você chegar aqui num povoado que ninguém te conhece e enfrentar a grandiosidade desse evento. Então, Edson, parabéns. A gente precisa valorizar essa grandeza que a gente tem aqui, que é essa barragem do Rio Flores, e eu espero que ele consiga fazer vários e vários eventos, né? E que a população agradece, né? Para mim está tudo top. Eu quero até, primeiramente, agradecer a Deus pela essa oportunidade, parabenizar o organizador Edson do evento, pela primeira vez que está acontecendo aqui no nosso município. Eu estou vendo que o pessoal de Joselândia está até se encantado, porque nunca viram isso aqui acontecer no nosso município. Então, hoje a gente está reconhecendo, nós estamos reconhecendo mais uma vez que a nossa barragem tem uma potência enorme. Quero convidar o povo do Maranhão que venha visitar a gente aqui em Joselândia, porque esse é o primeiro de muitos que vai acontecer aqui. Então, quero parabenizar o Edson aqui, por ele vir de outro município, de Presidente Dutra, vir até Joselândia. Agradecer também ao prefeito municipal, que veio aqui, deu apoio também, a Câmara Municipal está dando apoio. Enfim, eu só quero parabenizar e dizer, conte com a gente, que depender da gente, estamos juntos. Todos os pilotos passaram por uma fiscalização dos profissionais da Marinha do Brasil, que permaneceram no local até o final da competição. para garantir total segurança dos competidores e do público presente. De acordo com Edson Pereira, organizador do evento, o terceiro encontro de jet da barragem Rio Flores superou todas as expectativas. Está superando a expectativa, né? Pessoas de toda a região chegando no evento, pilotos de Teresina, Balsas, São Luís, Imperatriz. E nós estamos aqui com o maior evento de jet, igual foi falado antes na reportagem, Léo. Sem contar com apoio total, levando segurança para os participantes e também para as pessoas que estão acompanhando, o pessoal da Marinha está aqui para fazer esse trabalho. Isso, Léo. A gente solicitou esse ofício, né? Juntamente com o vereador Bebeto Gama, o prefeito Raimundo Zucca. E eles estão aqui, né? Fazendo a segurança dos participantes e também do público, né? E é muito importante para a gente para que o evento cresça a cada vez mais. Aí você acompanhou aí, gente, esse grande evento. Foi o terceiro encontro de jet da barragem Rio Flores, organizado pelo nosso amigo Edson Pereira. Um evento gigantesco, que com certeza valoriza muito a cultura, o esporte, o lazer. Porque sabemos que essa barragem... Volta para mim lá, Israel. Por favor, vamos tirar o casamento aqui. A barragem do Rio Flores, gente, é uma barragem que tem uma capacidade enorme. São mais de um bilhão de metros cúbicos de água. E foi um local ideal para acontecer esse grande evento. Como vocês podem ver aí, muitos competidores, inclusive até de fora do Estado, vieram para participar desse grande evento, que foi um verdadeiro sucesso. Quero parabenizar também o pessoal da Marinha, que também esteve ali em todos os momentos, para ajudar nessa segurança, bem como também o pessoal da Polícia Militar. E realmente foi um evento espetacular. Um evento espetacular, onde muitas pessoas puderam ali acompanhar também, participar. E como disseram ali alguns moradores, inclusive da cidade de Roselândia, que foi um dos maiores eventos que já aconteceram ali na região. E esse cara aqui é uma figura, esse é o cubano. Esse é o cubano, ganhou o primeiro lugar também, em uma das modalidades. A sua esposa ficou em segundo lugar, a cubanita ficou em segundo lugar, e realmente foi um grande evento, um evento maravilhoso que aconteceu na barragem do Rio Flores.